Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre carros, como que funciona a questão de carros, quais são os gastos que vocês têm aqui com carros, tá bom? Se vocês quiserem comprar um carro, claro. Vamos começar então falando pelos preços do carro, né? Geralmente, se a gente for comparar com o do Brasil, principalmente, os preços do carro aqui são bem mais em conta, né? Existem vários preços, obviamente, onde você pode encontrar os carros mais baratos, né? Geralmente, a gente encontra no Kijiji, que é um site que eu vou deixar aqui embaixo, é um site de compra aqui, que a gente usa bastante, e também, esse é o meu cachorro, tá no treco, e também a gente compra, já ouvi falar, as pessoas comprando no Facebook, né? Então, naquela parte do marketplace, tem as publicações das pessoas vendendo os seus carros, então, as pessoas normalmente compram lá também. Uma dica que eu vou dar pra você, se você for comprar pelo Kijiji, pelo Facebook, é legal você contratar um mecânico pra dar uma olhada no seu carro, pra conferir, né? Se você tá fazendo um bom negócio, porque como você não vai tá comprando de uma empresa, mas sim de uma pessoa revendendo o carro, então, vale a pena gastar esse dinheirinho aí com o mecânico pra não ter futuros problemas com o carro, né? Então, aqui nós temos que pagar um seguro obrigatório do carro, né? Esse seguro obrigatório, ele depende muito pelo seu carro, qual carro você tem. Mas, todas as pessoas que eu perguntei que tem carro aqui, fica em torno de 100, 150 dólares. Esse seguro você tem que pagar, é obrigatório, tá? Não é algo que você, ah, vamos escolher pagar. Não, você tem que pagar. Além disso, mais um gasto que você tem aqui é a questão dos pneus, né? Os pneus, gente, o que acontece com eles? Existem dois tipos de pneus aqui, tá? Os pneus de inverno e os pneus pra você usar no verão. Os pneus de inverno, você tem que, obviamente, usar no inverno e os de verão você usa quando tá mais quente, né? Então, você tem que ficar mudando isso aí conforme vai chegando as estações. Existe um pneu também, que é um pneu, não sei se é híbrido que chama, mas é um pneu que ele funciona pras duas estações, né? Só que, não sei se os preços dele é o certo, mas eu sei que isso não são pneus baratos, tá bom? Então, você tem que comprar esses pneus. Claro, se você tem... Algumas pessoas, elas tentam conseguir de pessoas que estão revendendo, né? Pneus usados, que às vezes estão em boa qualidade. Aí acaba ajudando no preço, né? Além disso, é legal falar também um gasto sobre a gasolina. Gente, aqui a gasolina, ela é muito barata. Dependendo, principalmente, assim, no verão, ela vai subir um pouco, né? Fica em torno de um... Agora, eu fui abastecer essa semana, tava um e vinte e nove o litro da gasolina. E... No inverno, ele chega, assim, a noventa centavos, né? Do noventa centos. Então, é muito bom, assim, a questão do preço da gasolina. Então, dependendo do cal que você tem, não gasta muito, né? Normalmente, as pessoas falam que o lugar mais barato para abastecer é no poço do Costco. Então, se você tiver o cartão do Costco, vai no Costco, que geralmente a gasolina lá é mais barata. É o que as pessoas falam, ok? Que mais? Ah, vou falar alguns exemplos de carros aqui. Eu não fiz uma anotação, porque eu não entendo muito de nomes de carros. Eu anotei aqui, que me passaram, que geralmente aqui, os carros mais baratos são carros tipo Dodge, Chevrolet. Dizem que são carros mais em conta. Aí, os carros que estão mais ou menos no meio, assim, seria Toyota, Nissan, Hyundai. E os carros de luxo seriam tipo BMW, Mercedes, né? Então, mas além dessa BMW, Mercedes, eles não são carros muito caros. Uma vez a gente estava procurando o carro, assim, e a gente achou uma BMW nova, 2014, muito bonita, branca. A X3, ela estava em tipo de 16 mil dólares. Então, se você for comparar com o preço de uma BMW aí no Brasil, ela não sai tão caro, né? Pensando que você recebe em dólar também. Então, que carro por 16 mil reais que você comprei no Brasil? Aqui você compra uma BMW. Então, é claro, né, gente? Existem vários tipos de BMW, vários tipos de carro. Só um exemplo que eu quis dar pra vocês de preço das coisas. Ah, a minha voz tá bem ruim, né? Eu tô bem gripadinha, tá? Enfim, e pra finalizar aqui, eu queria falar sobre os carros. Se eu tô falando muito rápido, você pode perguntar alguma coisa depois. Tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Não entendo muito, mas o que eu puder fazer, eu faço, tá bom? Gente, a gente foi lavar o nosso carro, porque aqui o carro suja muito. E tem uma coisa que eu vou falar antes de falar de lavagem, que é que as pessoas geralmente, geralmente sim, a gente vê muito na rua, SUV, que é aqueles carros maiores, né? Então, SUV e aí todas aquelas caminhonetas são muito usadas aqui por conta do inferno. Dizem que ajuda. Pra não escorregar e tudo mais, né? Então, assim, a gente vê muita SUV rodando na rua, tá? É um carro muito popular aqui. Então, voltando agora na lavagem que eu queria ter. Gente, a gente foi mandar lavar o carro. Não vai mandar lavar o carro, né? Não tem um lugar que você vai... Deve ter, mas como que a gente fez? A gente pegou e comprou um... Como se fosse um cartãozinho aqui pra lavar o carro. A gente pagou 60 dólares. Quatro lavagens do carro. Que tipo de cartão que é esse? Segundo o Luiz, meu marido, aí no Brasil também tem. Eu nunca tinha visto, né? Mas diz que tem. Que é quando você vai com o carro dentro de uma cabine, assim, e tem aquelas... Aquelas... Como é que fala? Aquelas esponjas bem grandonas que vai rolando o carro, assim, e você passa por ela, você sai e o carro tá lindo. Desculpa. Então, a gente foi nessa lavagem de carro. Eu filmei pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu estou ansiosa, viu que tem que colocar a roda ali, você coloca a roda e ele se leva. Ai meu Deus, que legal. Tá começando a lavar já. Ai que legal. Nossa, olha a sujeira, ah não, essa deve ser que tá bom, ele vai sozinho, amor. Não, amor, não tem pra frente até agora. Ele vai sozinho também. Ai meu Deus, se tem quebrar. Meu Senhor, lá atrás não começou, ai meu Deus, olha isso. Olha que interessante, amor não dá medo. Tem um pequenininho pra roda ali, que engraçadinho. Agora tá secando, até secar ele seca, olha que engraçado. Tá vendo, amor? Olha aqui, olha o negócio de secar. Olha como você tá vendo, amor? Ai que legal. Tá vindo até com ar aqui dentro. Nossa, o carro tá limpinho, dá pra ver todo o retrovisor. Já tem outro carro atrás já. Foi. Que bacana. Achei legal, gostei. Então gente, seria mais ou menos isso que eu queria falar em relação aos carros. Eu espero assim que eu tenha ajudado alguma coisa e que você compre um bom carro aqui. Aproveite essa oportunidade da gasolina ser barata, de o carro ser barato, de os pneus ser baratos, tô brincando, mas é verdade, tá? Se vocês precisaram de alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo, se precisar de alguma dica, alguma coisa e a gente vai se ajudando, tá bom? É isso aí. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.